Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é dia de teste de campo. Sim, gente, eu fui pra campo com a minha nova Predator Pro 2020 e eu vou contar tudo pra vocês como ela se saiu e vou mostrar os vídeos. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção para o sorteio mensal da Roche que a gente faz. Você que não é inscrito tem que se inscrever, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber do nosso sorteio mensal. Então, gente, não percam. É de graça, não paga nada para participar, não paga frete, nada. É só se inscrever no canal, tá bom? Para saber como participar. Mas e aí, você já viu o review dessa luva? Se não viu ainda, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir o review, beleza? Mas antes do vídeo, já deixa aquela curtida, pessoal, porque essa luva foi muito cara e eu preciso da ajuda de vocês. Deixem aquela curtida aí no vídeo, tá bom? Vamos começar o vídeo aqui, então, falando como é que foram os primeiros testes com a minha nova Adidas Predator Pro 2020 do Mutator Pack. Eu fiz, na verdade, um treino e um jogo. O treino foi lá na RP Goleiros, claro. O gramado estava completamente molhado, pois havia chovido a noite inteira. Então, estava bem escorregadio, tinha lama no meio da grama também. E o jogo foi um jogo de futebol society muito, mas muito pegado, pessoal. Um nível técnico muito alto, tá? Então, deu para testar bastante a luva. Foram muitos chutes, muitas defesas. O vídeo está sensacional, pessoal. Foi muito legal para poder testar essa luva. E é isso. Eu vou rodar aí os vídeos e depois eu venho comentar com vocês para a gente falar o que eu achei aqui da luva, combinado? Assistam aí, então, o treino na RP, também o jogo que eu fiz com a luva. Vamos lá? Roda o vídeo! Oi! Tá olho! Uma! Vencem! Tateu, 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 tateu. Boa! Boa, boa! Uma rua! Já, doa! Boa! Boa! And this blinding flash of memories Played before my eyes And all I saw was you And all I saw was you I was just a good one I was just like this I just had like this But I'm just a good one Boa, boa 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 Boa, boa Ponto, caramba. Não, 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 não. Eu não tenho medo. Vou, a gente tem que ir. Boa, não para. Puteu, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ih, vamos, vamos para, proai. A boa, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 3, 2, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1, 2, 1 2, 3, 1, 1, 1 3, 1, 2, 1, 1 Do you see you got me fallin' in Mais vezes que eu não posso sair Down in the deep of my mind I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind How long do I go to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind How long do I go to keep you, to keep you? How long do I go to keep you, to keep you? How long do I go to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind 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 I call for you and you're always inside 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 1 I can't remember anything a lot. I can't remember anything. I can't remember anything. I can't remember anything. Tais! Tem que se obedecer. O que é isso? Não, não, não. Uau! E aí pessoal, gostaram dos vídeos? Vamos começar falando sobre o treino lá na RP Como vocês viram o gramado totalmente molhado O que dificulta bastante as defesas Mas mesmo assim a luva se saiu muito, muito bem No final do treino eu acabei soltando algumas bolas Mas eu creio que foi por questões físicas E não por causa da luva Mas no geral a luva se saiu muito bem Em um gramado completamente molhado Falando em gramado molhado Eu fiz um vídeo com um teste de gripe molhado Tá aqui em cima, vou deixar o vídeo pra vocês Agora vamos falar sobre o jogo O jogo que eu fiz num gramado sintético Foram uma hora e trinta De um jogo de nível altíssimo Nível muito alto Onde a bola vinha muito rápido É um time muito técnico Que sabia finalizar Então deu pra gente testar bastante a luva O que vocês acharam das defesas? Foram boas? Não foram? Mas eu vou falar pra vocês o que eu achei da luva Como vocês viram no aquecimento Eu fiz muitos punhos Chutes assim fortes Onde eu acabava encaixando com facilidade Então eu diria pra vocês que eu gostei demais Demais, demais desse gripe Eu não sei nem tanto se eu gostei do gripe Ou se foi o corte Porque eu já falei pra vocês que o gripe na luva Ele nem é o mais importante Pra mim o mais importante é o corte Que você esteja se adaptado ao corte A luva tem um corte que você é totalmente adaptado Ela não precisa ter o gripe máximo Ela basta ter um gripe bom Que você já vai fazer grandes defesas Então eu diria que eu me adaptei muito A esse corte híbride aqui pessoal Gostei demais Então a junção desse corte Com o gripe da luva Ficou perfeita gente Foi uma das luvas com mais segurança Que eu senti até hoje Se não foi a que eu tive mais segurança Está sem dúvida entre as minhas melhores luvas já Agora vamos falar de durabilidade Durabilidade da palma Uma hora e meia Um monte de defesa Como vocês viram nos vídeos E olha só a palma como está Intacta Não tem nada Saiu apenas a tinta aqui ó Nessa região E também apagou um pouco o 2.0 Mas isso aqui é mais da lavagem mesmo né Olha só Intacta E a outra palma Tem uma sujeirinha aqui Olha só Intacta também Completamente intacta Então o que eu vou falar pra vocês gente Durabilidade excepcional Tá Pra aguentar um jogo em futebol sintético Com muitas defesas E não fazer nada Nem mesmo na parte do negativo aqui ó Nem mesmo onde tem o corte negativo Na ponta dos dedos Não desgastou Então isso gente Prova que o látex é sensacional Tá Esse látex 2.0 2020 da Adidas Está sensacional galera Gostei demais E aí Vocês gostaram do vídeo? Comenta aí embaixo O que vocês acharam E não esquece de curtir Porque ajuda muito aqui o meu canal E não esquece de seguir a gente no Instagram Eu jogo no gol É o meu Instagram E eu vejo vocês Claro No próximo vídeo Tchau 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 Tchau